A Polícia Rodoviária Federal aqui em Caxias apreendeu um cavalo de uma carreta que estava sendo conduzida por um motorista de 41 anos de idade. Ele apresentou uma documentação falsa. A combinação de veículo de carga era conduzido por este homem que chegou a apresentar a documentação falsa e não tinha a documentação original do transporte de autorização através do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura. Foram inseridos no documento falso as placas de semi-rebox, aumento de número de eixos e mudanças de validade, a fim de lubridiar a fiscalização. Esta fiscalização ocorreu na BR-316, já pertinho aqui de Caxias, no quilômetro 554. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional aqui do município para prestar esclarecimentos ao delegado regional Jair Paiva. O cavalo da carreta foi apreendido e ele ficou lá na delegacia para ser lavrado o flagrante. Aqui Roberto Maia com as imagens de Júnior Viana para a TV Guanaré.